Então, olha o tema de hoje. O tema de hoje vai atrair muito a atenção de todos nós, porque todos nós sonhamos, né? Então o tema é os sonhos revelam o inconsciente. E eu tô falando da nova rádio Vibe Mundial. Olha que beleza. Nova energia, nova vibração na nova rádio Vibe Mundial. Olha que beleza. Bom, então deixa eu te falar uma coisa. Eu vou primeiro me apresentar e depois eu vou falar sobre esse tema dos sonhos que revelam o inconsciente. Então, eu sou o doutor André Kepp, eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista, psicólogo e desenvolviu uma abordagem chamada transpsicanálise. Bom, aí o que que é isso? Sonhos revelam o inconsciente? Isso, essa história começou com Sigmund Freud. O Sigmund Freud, ele começou a falar do inconsciente. inconsciente. E acho que aqui é bom explicar, né? O que que é o inconsciente? O inconsciente é uma parte nossa, lá mais profunda do nosso ser, que funciona de um modo diferente do que o nosso consciente. Então, só pra gente fazer uma comparação, aí você vai perceber uma parte sua que é o consciente, outra parte sua que é o inconsciente. Então, o seu consciente e o seu inconsciente funcionam ao mesmo tempo, segundo um outro autor chamado Jung. Mas quando você tá acordado, tá funcionando mais o consciente, menos o inconsciente. E quando você tá dormindo, funciona mais o inconsciente, menos o consciente. Bom, explicando melhor. Consciente é aquela parte do seu ser mais racional, mais racional, lógica, que pensa pela razão, que tem uma inteligência bem voltada pra razão e pra as questões lógicas. Já o inconsciente é uma parte sua mais intuitiva. Você às vezes tem sonhos reveladores. Quantas pessoas não tiveram sonhos reveladores muito importantes sobre a vida delas. Então, na verdade, os sonhos, eles vão revelar tanto o inconsciente que Freud estudou, Freud estudou o inconsciente individual. Então, essa parte nossa, que todos nós temos, mais intuitiva, mais profunda da personalidade. E na época, na virada do século, qual é o século? Na virada do século 19 para o século 20, né? Então, 1900, ele fez um livro lá atrás chamado A Interpretação dos Sonhos. E a partir daí, a psicanálise interpreta os sonhos de uma maneira científica. Então, vale muito a pena você procurar a interpretação dos seus sonhos de uma maneira científica. Às vezes, a motivação inicial para uma pessoa fazer uma psicanálise é justamente buscar essa interpretação dos sonhos. Claro que nem sempre a gente lembra dos sonhos, nem sempre a gente tem essa lembrança, mas é muito importante aprender a interpretar os sonhos e a psicanálise ensina. Então, Freud tinha falado desse inconsciente individual, o inconsciente que está em cada um de nós. Só que depois o Jung, um outro autor, um psiquiatra suíço, que foi aluno do Freud, ele falou do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo está em contato com todas essas questões planetárias, todas essas questões de símbolos, todas essas questões mais amplas, né? De mitologia, mitos. Então, tudo isso foi muito estudado pelo Carl Gustav Jung. E os nossos sonhos, eles entram em contato tanto com esse inconsciente individual, quanto com esse consciente intuitivo, que é o inconsciente coletivo. Então, ela entra em contato com esses dois inconscientes e traz recados do seu inconsciente. Só que traz recados através do quê? De imagens. Então, os sonhos são pictóricos, eles trazem as imagens que você precisa para conhecer o que está passando no seu inconsciente. Então, às vezes, o inconsciente te dá dicas, o inconsciente te dá conselhos, te dá orientações, tanto individual quanto coletivo. Bom, então eu quero dar duas dicas para você que realmente vão te interessar bastante. Primeiro, se você quiser fazer um processo de psicanálise, descobrir o seu inconsciente, através dos seus sonhos, trazer os problemas do dia a dia, se conhecer numa profundidade maior, fazer um autoconhecimento, então você pode entrar em contato com a minha esposa, a doutora Rosana Kep, no 971917232 e combinar com ela um atendimento em psicanálise, que é um atendimento bastante profundo, você vai entrar nas profundezas do seu ser, no seu inconsciente, vai descobrir sua personalidade. Então, vale muito a pena fazer esse processo de psicanálise e aí você vai entrar em contato pelo 971917232. Então, com a doutora Rosana Kep. E continuando as dicas, uma dicas sobre sonhos. Então, eu vou fazer na consciência cósmica, já na quinta-feira que vem, na próxima quinta-feira, a apresentação. Entenda os seus sonhos, que vai te ajudar a compreender melhor os seus sonhos, tanto no sentido individual, quanto no sentido coletivo, tanto no sentido do inconsciente individual, quanto no sentido do inconsciente coletivo. E aí, para você reservar a sua vaga, você vai entrar em contato com 32877022. Na consciência cósmica, 32877022. E uma dica final é a seguinte, né? Você que quer fazer um curso de nível superior, quer fazer um curso, inclusive, de pós-graduação, você pode fazer esse curso comigo, na faculdade trilógica, é o curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. Nós iríamos começar agora no final do ano, mas decidimos começar no começo do ano que vem, no início do ano que vem, que é formação de terapeutas para dependentes químicos. Para você ter mais informações, ter mais orientações, entre em contato no 3032-4105, na faculdade trilógica, 3032-4105. Então, vamos voltar ao nosso tema de hoje, né? Os sonhos revelam o inconsciente. Então, vamos continuar com essa diferença entre o consciente e o inconsciente. Então, é o seguinte, o consciente é uma parte do seu ser. É aquela parte lógica, é aquela parte racional, é aquela parte que entende as coisas pela lógica, pela razão. O seu inconsciente é uma parte mais profunda do seu ser, que se manifesta mais enquanto você está dormindo. Então, os sonhos, por exemplo, são uma manifestação desse inconsciente. Então, tudo que está acontecendo com você, que você não tem muita consciência, então, às vezes, você tem um trauma, você tem um motivo de ter muito medo na vida, ou muita angústia na vida, ou até ideias de suicídio. Quer dizer, você precisa investigar de onde vem isso. E aí, você vai descobrindo o seu inconsciente. Então, o Freud, o que ele fez? Ele, a princípio, ele aplicava a hipnose. Então, era na época da hipnose clássica. E ele conhecia o inconsciente pela hipnose. Só que depois ele descobriu que a psicanálise também vai descobrir o inconsciente por outros caminhos. Então, no diálogo que é feito com o psicanalista, há uma revelação desse inconsciente. E, muitas vezes, quando a pessoa traz um sonho, esse sonho é muito revelador do inconsciente, porque o Freud tinha dito que a via régea para a gente atingir o inconsciente são os sonhos. Agora, os sonhos vêm com muitas imagens, eles têm uma aparência um pouco absurda. Então, você tem tanto o conteúdo manifesto, é aquilo que aparece para você, com imagens e tudo mais, quanto um conteúdo latente dos seus sonhos, que é o que o sonho realmente quer dizer para você. Então, todo sonho precisa ser interpretado. E o sonho chega, então, no seu inconsciente, nesse lado seu mais profundo, que conhece problemas seus, que, às vezes, você não tem consciência. Isso, segundo Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. Segundo Jung, esse sonho também entraria num inconsciente coletivo, no qual você está em contato com os mitos, com os símbolos. Então, Jung expandiu a compreensão do inconsciente para uma área muito mais ampla. E, realmente, é muito importante que a gente conheça o verdadeiro significado dos símbolos, dos mitos. Por exemplo, os mitos, né? Então, vamos pensar um pouquinho em termos de mitologia grega. Existem outras mitologias, mitologia germânica, então, tem várias mitologias. Na mitologia grega, aquelas histórias da mitologia grega, tem um fundo de verdade, sim. E isso, a gente descobre qual é o fundo de verdade, mas tem muitas histórias que são muito alegóricas. O que é uma alegoria? São imagens representando conteúdos. Então, a partir dessas alegorias, você vai conhecer os seus medos, as suas angústias, né? Angústia, uma definição muito bonita que eu gosto, é quando você tem uma dor na alma. Então, você localiza quando você tem uma dor no corpo, evidentemente. Mas, angústia é uma dor na alma. Então, tem alguma coisa de errada na sua vida que você precisa descobrir. E é isso que a psicanálise vai te ajudar. Quer dizer, você vai descobrir o porquê que você tem angústia, o porquê que tem medos tão intensos que, muitas vezes, provocam episódios de pânico. Então, de repente, você está num lugar, começa a se sentir mal, 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 vem um tremor, vem alguns sintomas, vem taquicardia, sudorese, continua com a respiração ofegante. Então, você tem uma série de fenômenos, todos provocados por um medo intenso, que vem da onde? Do seu inconsciente. Então, geralmente, a pessoa tem, na infância, alguma experiência traumática, passou por algum trauma. E trauma, como eu disse uma vez, trauma não é só aquelas experiências graves. Às vezes, uma experiência banal te traumatizou, te deixou uma marca dentro de você, um trauma. Então, descobrindo esses traumas, descobrindo o que aconteceu na infância, então, a pessoa que tem episódios de pânico, ela pode ter convivido com pessoas ou muito medrosas ou muito amedrontadoras. O fato é que esse medo ficou. E aí, na fase adulta, esse medo vem, a partir de um fato qualquer, que a gente chama de fator desencadeante, esse medo vem e se manifesta de uma forma tão intensa que a pessoa tem um episódio de pânico. Se esses episódios de pânico não forem trabalhados, tratados, se você não fizer uma psicoterapia para descobrir por que tem isso, eles começam a ficar muito repetitivos. E quando eles voltam toda hora, aí a pessoa, de alguns episódios de pânico, ela tem o que a gente chama de síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Então, esse é um dos efeitos do inconsciente. Por exemplo, outro efeito, de repente, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Muitas vezes, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. Então, tem muita ansiedade, não sabe o porquê. Fica no nervosismo, numa tensão muito grande. E isso também, normalmente, vem do inconsciente. De processos que nós tivemos na infância, na adolescência. E isso nós precisamos investigar. E não apenas investigar para saber como começou e tudo mais, mas trabalhar, aprender a trabalhar com isso. Porque aí nós podemos contornar, podemos, inclusive, resolver os problemas, principalmente, não apenas contornar, mas resolver problemas profundos do nosso ser. que vem desde a infância, problemas mais profundos, que estão justamente neste inconsciente. E aí, quando você sonha, vem alguns recados deste inconsciente. Então, eu vou deixar com você três dicas, né, muito importantes. A primeira é a seguinte. Chegou o momento de você fazer psicoterapia, você tem muita depressão, você tem constantes depressões ou depressões ocasionais, ansiedade, muitas vezes, pânico. Então, você tem alguns sintomas na vida que você precisa trabalhar. Aí você diz assim, não, mas eu já estou trabalhando quimicamente. Ótimo, perfeito, não tem problema. Mas, você também precisa descobrir a causa psíquica disso, a causa mental disso. E isso vai fazer com que você trabalhe com o problema até se libertar desse problema. Então, do pânico, da ansiedade, da depressão, de um mal-estar no dia a dia. Então, chegou o momento. Você entende que precisa fazer uma psicanálise, uma psicoterapia. Faz o seguinte. Entre em contato com a minha esposa, a doutora Rosana Kep. O telefone de contato é 971-917232. 971-917232. E, se você quer participar de uma apresentação, na próxima quinta-feira, às 20 horas, lá na Consciência Cósmica, eu vou fazer uma apresentação chamada Entenda os Seus Sonhos. e aí você vai começar a entender os seus sonhos e aproveitar todo esse conteúdo que os sonhos trazem para você fazer um autoconhecimento profundo. Quais são os problemas mais profundos que existem dentro de você? Então, a partir daí, você vai ter um autoconhecimento muito interessante. E aí, para você entrar em contato com a Consciência Cósmica, você entra em contato, telefona para o 3287-7022. 3287-7022. E um supercurso para você que é profissionalizante, é um curso que você depois vai se inscrever num conselho específico, você vai receber todas as informações. É a formação de terapeutas para dependentes químicos. Esse curso acontece na Faculdade Trilógica. É um curso de pós-graduação, é um curso que você pode fazer, sim. E vai ser muito interessante para você ter uma profissão e aprender a lidar com as dependências químicas e principalmente com os dependentes químicos. E aí, você entra em contato pelo 3032-4105. 3032-4105. E concluindo o nosso tema de hoje, os sonhos revelam o inconsciente. Então, os sonhos vêm com imagens. Os sonhos têm duas características que Freud apontou. Uma característica é a chamada condensação. Numa só imagem, tem muitos elementos importantes a serem decifrados. Então, às vezes, você sonha com uma pessoa que tem a roupa de outra, que tem o sapato de outra, que tem o rosto de outra, o corpo de outra. Bom, você faz uma condensação de muitas pessoas, de muitos conteúdos, numa imagem só. Então, o nosso sonho é condensado nesse sentido de ter muitos conteúdos numa única cena. Por isso que a pessoa, às vezes, lembra, ah, mas eu só me lembro dessa cena. Pronto, essa cena já é uma cena a ser descoberta, a ser investigada. Primeiro ponto. Segundo ponto. O sonho também tem um fenômeno que se chama deslocamento. O que é o deslocamento? Então, você... O sonho desloca de uma pessoa para a outra. Então, o sonho é... Quer te dar um recado sobre uma determinada pessoa e traz a vizinha dessa pessoa ou traz um parente dessa pessoa. Então, isso é o deslocamento. Porque os sonhos, muitas vezes, eles não são tão óbvios quanto parecem. Então, aí, analisando a condensação, deslocamento, cada representação, cada imagem representa o quê, né? Pelos métodos de associação livre, associação de ideias. Então, tudo isso vai te permitir se conhecer muito através dos sonhos e através do que você também traz numa análise. Você vai se conhecer mais profundamente. Então, os sonhos revelam o inconsciente tanto individual, que o Freud estudou muito, quanto o inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, então, tem o quê? Os mitos, os símbolos. Então, eu falei de mitos um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de símbolo. Então, o símbolo é uma representação, é uma imagem que, segundo Jung, tem conteúdos conscientes e inconscientes. Por exemplo, um símbolo muito usado aqui no ocidente, o símbolo da cruz. O símbolo da cruz tem uma série de conteúdos conscientes que você entende, mas tem uma série de conteúdos inconscientes que mobilizam você. Então, vai te trazer uma imagem profunda de Cristo, da crucificação, de um cemitério que você viu uma cruz. Então, vai trazendo muitas representações de situações que você já viveu. E aí, traz também os símbolos. Então, o inconsciente coletivo é o conhecimento dos mitos, dos símbolos e de significados que estão na nossa cultura e que são muito importantes também de serem conhecidos e decifrados. Então, a arte de interpretar o sonho é uma decifração. A gente vai decifrando o que o sonho quis trazer para a gente. E com uma certeza, o sonho é um recado para você. E o sonho é produzido por você e para você. Então, é um recado feito pelo seu inconsciente, mas para você. E bem interpretado, realmente pode trazer respostas muito interessantes, respostas muito intuitivas, respostas criativas, recados, dicas para a sua vida. Então, todo esse material é bastante rico. Então, é muito importante que você trabalhe mais com sonhos e porque eles vão revelar o seu inconsciente. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem. e até a semana que vem.